Oração para encerrar ciclos Eu encerro agora as histórias inacabadas, as situações mal resolvidas, as experiências mal digeridas do passado. Eu coloco o ponto final, o basta, o limite tão necessário naquilo que não faz mais sentido em minha vida. Eu aceito concluir esta fase, me libertando de tudo que me prendia ao velho e ao ultrapassado. Que minhas experiências antigas não me tragam o peso da dor, e sim a sabedoria que guia meus passos. Que eu jamais permaneça naquilo que me prende, que me sufoca ou limita. Que eu saiba soltar tudo o que é improdutivo. Que eu esteja aberta a um novo. Eu me permito fluir com a vida, com as mudanças e com as transformações. Eu coloco um fim em todas as dores que não havia superado. Em todas as desilusões afetivas que tive. Em toda a escassez por qual já passei. Em todos os males físicos ou emocionais. Em todas as mágoas que me ligavam ao passado. Todos os nós, desentendimentos e inconformidades, são desfeitos agora. Eu encerro os ciclos antigos, os desagradáveis e os desafiadores. Estou com a minha consciência tranquila, de que cumpri minha missão, para com eles e com eles cumpriram a sua função comigo. Sigo adiante com aprendizado e amadurecimento, pronta para o novo ciclo que se inicia agora. Eu aceito o fim e me abro para as bênçãos do recomeço, para todo o amor e a abundância, a saúde e a prosperidade que me aguardam. Se não traz alegria para a sua vida, solte. Se não lhe faz feliz, solte. Se permanece ao seu lado, mas não acrescenta nada de bom, solte. Se procura segurança e assim evita o esforço de desenvolver-se, solte. Se não reconhece suas qualidades, solte. Se não lhe dá carinho, solte. Se não promove o seu sucesso, solte. Se diz, mas não faz, solte. Se não há um lugar em sua vida para você, solte. Se tenta mudá-la, solte. Se o amedronta, solte. Se são mais desencontros do que acertos, solte. Se o faz sofrer, solte. Simplesmente, solte. Assim é e assim está feito. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu. Grata por você estar aqui e grata por você estar aqui e grata por você estar aqui.